O que é o Boleiro? Hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas para vocês E por favor, sejam breves Que o meu Danone está gelando E minha banheira de gelo está me esperando Boa noite, Boleiro Primeira pergunta aqui, por favor Em olhando os meus vídeos, eu vi que você voltou a jogar bem Como é voltar a jogar bem? Olha a pergunta, meu parceiro Com todo respeito Eu sempre joguei bem É fácil jogar bem Até porque eu nasci com o Dom, meu parceiro Como é jogar bem? Eu não sei outra maneira de jogar se não for jogar bem Próximo Boleiro, Boleiro Eu acho que agora você voltou a jogar Mas você ficou muito tempo no banco de reservas Gostaria de saber Como é que você é ficar no banco O dia todo? Isso aqui está mais como um show de humor Do que uma coletiva de imprensa Só pergunta Pô, meu parceiro O que é banco de reserva? Me responda o que é banco de reserva Não, o senhor deve conhecer muito bem o que é banco de reserva Eu não sei o que é banco de reserva Nunca fiquei no banco de reserva Não sei o que é Entendeu? Então, por favor, elabore melhor essa pergunta Entendeu? Você não está falando com o que é jogador Está falando com o cara aqui que jogou na Europa O cara que é roubado Está falando com a história do futebol Banco de reserva Ah, por favor Vamos respeitar a minha história Próximo, por favor Aqui, Boleiro Por favor Os jogos na base São diferentes para ti? Tem um sentido diferente? Ah A maioria começou na base Futebol amador E é muito bacana Eu jogo na base É mais para distrair Para dar aquela brincada Para dar aquela soltana na muscula Mas é muito bacana Jogar na base Porque tem aquele negócio Do Danone liberado Até teve um clube que eu joguei uma vez Que no meu contrato Estava que a cada gol que eu fizesse Eu ia ganhar um pastel Meu parceiro Nunca comi tanto pastel na vida Bom, teve uma época Que eu comi uma pideira pastel Bons tempos Boa pergunta Valeu, valeu, valeu Boleiro, Boleiro Já que está jogando bem Surgiu bastante empresário? Ah, com certeza, né? Isso aí era fato, né? Então a torcida pediu Pô, Boleiro Quero te ver jogando bem Quero te ver jogando sério E Era natural Que fosse surgir proposta Surgir empresário, né? Então apareceu bastante empresário Apareceu bastante proposta Do mundo todo, né? Inclusive de todos os continentes Europeus Tanto do mais quente Quanto do mais frio Então agora a gente está estudando Essa proposta Junto com o empresário E se Deus quiser A gente vai escolher o melhor Fechar um contrato bom E pro Boleiro voltar Da alegria pra torcida E pro povo brasileiro E pro povo europeu Que eles merecem Boleiro aqui, por favor Se fosse o joelho direito Do Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo também tinha encerrado a carreira Porque foi uma letra muito séria Mas pra mim Um cara que Graças a Deus Nasci com o outro futebol Um joelho É só um detalhe Pra quem tem tanto recurso, né? Com o joelho esquerdo Mascado Joguei só com o direito Com o joelho direito Mascado Joguei só com o esquerdo E deixou igual Tá certo? Respondido? Obrigado, obrigado Boleiro, Boleiro A gente vê bastante Aqui nas redes sociais Que a galera fala Da tua forma física Que olhando daqui Realmente não parece Estátua Meu parceiro, meu parceiro A gente está aqui Numa coletiva de imprensa Ou está numa palestra Da Herbalife Mas eu vou responder Essa pergunta pro senhor A sua forma física Deve estar muito boa Porque o senhor está falando da minha, né? E olha nos meus olhos Olha nesses olhos aqui Que já enxergou Todo o continente europeu Vou responder agora pro senhor Eu sempre falei Quem corre é a bola Se eu quisesse correr Eu ia fazer atletismo Eu ia ser maratonista Eu tenho o dono da passada, meu parceiro Com a bola no meu pé Meu coração quase nem bate Porque eu sou muito tranquilo Eu corro certo Eu vou nos atalhos A minha função É fazer gol Eu nasci pra fazer gol E não pra fazer correria Pô, por favor Próximo que vai me perguntar Pô, faça uma pergunta aí Pô, pelo amor de Deus Eu tenho que respeitar a minha história Pô, o cara não jogou Nenhum quer fazer essa pergunta pra mim Bom, boleiro Por favor, aqui Então pra alegria da nação Vou pôr um recado Pros teus torcedores Um recado pros teus fãs Qual é a mensagem que tu deixa Eu só tenho que agradecer A todos os torcedores A todos os meus fãs Agradecer A toda a minha família Primeiramente a Deus Hashtag Como fosse em pé Hashtag Time de guerreiros Eles estão sempre do meu lado Estão sempre dando apoio Independente da situação Na vitória Ou na derrota A torcida Estão sempre do meu lado Porque eles sabem Que eu tenho o dom da passada Entendeu? Eles sabem que eu sou um cara Com toda a humildade Eles sabem que eu sou um cara Diferenciado Que eu sou um cara Que eu vou certo Que eu sou um cara Que tem muitos títulos Que eu sou um cara Que tem muita história Até a Netflix Já entrou em contato comigo Pra querer fazer Uma série da minha história Mas acho que Vai ser uns 552 episódios No mínimo Mas só por agradecer Toda a torcida Que está sempre do meu lado E junto com o meu empresário A gente já está Avaliando as propostas Para o goleiro Voltar a disputar Uma Champions League Uma Copa do Mundo E dar muita alegria Para a nação brasileira Para a nação europeia Que está sempre me apoiando Um abraço a todos Vocês são indiferenciados Boa aí, goleiro Então uma última Perguntinha aqui Agora que você está Na vitrine de novo Qual? De novo, meu parceiro Eu sempre estive Na vitrine, meu parceiro A minha vitrine Do futebol É eterna, meu parceiro Sempre que falar de vitrine Falar de futebol A vitrine de futebol Vai estar lá Minha camisadete Vamos elaborar A melhor pergunta Aí, pô Sacanagem Agora que você Continua então Na vitrine As suas quebradas Na noite Não vai pegar mal? Não, não, não Meu parceiro Aí o senhor Está pujando Para o lado pessoal O que eu faço Na noite O que eu faço Fora dos gramados Não diz respeito ao senhor Acho que já virou Já virou bagunça Isso aí Já estão querendo Botar pergunta Querendo que eu fale besteira Para depois você soltar Na mídia besteira Não, não, não Para mim encerrou E quem está de boa Aqui Quem está de boa Não querendo me prejudicar Vem tomar o Danone comigo Que hoje é tudo de graça Que hoje é turner Que hoje é polu A gente já tem só Que hoje é議ron Marco Isso aí Que hoje é Que hoje é